Chama! Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você Que é um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só minha não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar O seu olhar O seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Meu, meu, não diga adeus E pra sempre ser um ser Só meu Chama com o seu amor Obrigado E aí E aí E aí